O SUS, que é o serviço de saúde pública, é considerado por muitos um dos melhores serviços de saúde pública do mundo. E, segundo alguns, eles são sempre super muito bem atendidos. No vídeo de hoje, nós vamos comentar, nós vamos reagir ao vídeo em que a gringa conta sobre o que ela achou de usar o SUS. Então, se você é um tipo de pessoa que gosta deste tipo de vídeo, então não esquece de se inscrever no canal e nos ajude a bater a meta de 7 mil inscritos. E torne-se um Clayton. São Clayton, são pessoas que estão assistindo aqui neste canal. E também, não esquece de comentar o nome da tua cidade e também não esquece de comentar se você já usou o SUS e o que você acha do SUS. Se você já é um inscrito deste canal, você já é um Clayton e salve Clayton. Então, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Não esquece de deixar o teu like, não esquece de comentar o nome da tua cidade e se você já usou o SUS. Então, você sabe muito bem como é que este canal é. Este é o único canal, mas o único canal mesmo do YouTube. E sem mais, que, 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 3, 2, 1. O que você acha da saúde pública do Brasil e aqui, qual, sabe? Vi, não quero que alguém, meu Deus, meu Deus. Não, não, eu quero que você fale mesmo, porque a gente vê a saúde do Brasil com um olho. Aí chega aqui, a gente vê a saúde, né, americana aqui também com outros olhos. E, cara, eu queria ver o americano, entendeu? Tipo, algo, algo que eu fiquei a saber é que no Brasil, ah, no Estados Unidos, não tem um sistema de saúde público. E, eu entendo muito bem o medo dela mesmo, é que o brasileiro pega muito pesado quando é na hora de crítica. Então, às vezes, é bom ter um pouco de cuidado quando você está a falar alguma coisa do Brasil, principalmente na parte da saúde, que é algo mais sensível a se tocar. Então, eu entendo o medo dela. O que você acha da saúde pública do Brasil e aqui, qual, sabe? Vi, não quero que alguém, meu Deus. Não, não, eu quero que você fale mesmo, porque a gente vê a saúde do Brasil com um olho. Aí chega aqui, a gente vê a saúde, né, americana aqui também com outros olhos. E, cara, eu queria ver o americano, entendeu? O que ele acha. Sim, acho que minha primeira experiência indo para, tipo, uma clínica, como que é? Pública, 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 sei lá. Eu fiquei um pouquinho assustada, não vou mentir, tipo, tinha muita coisa rolando. Calma aí, ela fala muito bem português. Mas por que a maioria dos gringos que mostram, assim, no YouTube... E aí, quando estão para falar pós-brasileiro, eles falam muito bem português, meu Deus. Eu lembro, tipo, vendo alguém... Eu não tenho vocabulário para isso, mas tinha... Ela acabou de ter um acidente de moto. Ah, tá. Aí, eu não sei se você lembra, mas, tipo, ela estava, tipo... Eu não tenho vocabulário, mas estava trazendo ele, né? Do rua e tudo, em cima daquela coisa que roda e tal, sabe? É, maca. É, então, tipo, sei lá, no meio da galera, sabe? Tipo, assim, eu falei, nossa, gente... Coisa que você não vê aqui, você não... É, porque, acho que também, porque eu nunca passei pelo, tipo, emergência também por aqui, não. Eu nunca tive alguma coisa fatal comigo, então, assim, acho que foi uau. Também, a coisa que tem todo um... Sei lá, não vou mentir, mas era uma situação feia, né, gente? Tipo, eu sei, vai lá na clínica, tá cheio pra caramba, tem pessoas... Sei lá, com todas as coisas aí, esperando... Assim, normalmente, todo sítio de atendimento público em que, né, qualquer pessoa pode ir, sempre são muito caóticos mesmo. E, às vezes, a culpa nem é do sistema de saúde em si. É mesmo por causa das pessoas, a enchente. Às vezes, é um pouco, muito difícil de atender toda a gente que tá aí. Depois, também, as pessoas estão todas ansiosas pra querer o atendimento. E, às vezes, isso, a culpa recai sobre os médicos, enfermeiros que lá estão, enquanto que eles estão fazendo o trabalho deles, mas... É, pô, as coisas são caóticas mesmo. Em todo sítio de atendimento público, as coisas são muito caóticas. A sua vez, sabe? A sua sim e tal. Eu fui porque eu, nossa... Na época, eu tive strep throat. Massa, não sei o que que é, mas tava inflamado. Não consegui engolir, eu precisava de... É uma garganta inflamada. É só isso. Sim, Massa, eu precisava de isso. Antibiótico. Aí, então, a gente foi. Massa, eu já, tipo, tava olhando e tal, eu tava preparada de explicar minha situação e tal. Então, ele me chamou, assim, e tal. Aí, ele abre a boca. Então, eu abri, ele deu uma olhadinha assim e tal. Então, você vai tomar isso e isso aqui e pronto. Eu falei, pri, 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 pri. Eu falei, ele nem colocou um luzinho pra, tipo, ver a minha garganta, sabe? Ele só abre. Beleza, toma essa aqui, ó. Eu falei, então, aqui tá inflamado. Eu tentei de, tipo, ajudar o cara a me dar um diagnóstico. É, diagnóstico. Alguma coisa, sabe? Tipo, ah, eu tava pensando que era isso. Massa, eu quero saber que realmente é isso, né? Então, me ajuda, sei lá. Tipo, mas você já sabia o que que você tinha? Vou te fazer o quê? No atendimento do hospital público. Qual é o teu problema? Oh, meu Deus. Tipo, assim, também, ela também tem que saber que conta muito a experiência do médico, né? E acho que ele já atendeu tantos os casos sobre isso. Isso já sou eu a tentar defender. Sim, porque, assim, às vezes ele já teve em contato com tantos problemas desse tipo que ele já sabe, mais ou menos, o que que a pessoa deve fazer. Então, tipo assim, não, tá satisfeito. Vai no serviço privado. É só. Acabou o problema. Só isso. Então, eu tava tentando explicar coisas e tal, eu só, tipo, nem queria saber. Tipo, nem olhou direito na minha garganta e tal. E eu falei, uau! Tá! Mas eu vou te falar que a gente pensa o mesmo daqui dos Estados Unidos. Tem muita gente que, né? Sim, eu já ouvi muitas histórias. Mesmo com plano de saúde. Você chega lá, tipo, parece que aqui, tempo é dinheiro. Vai, papum! Já tem um monte de gente esperando aí. Vai, vamos, vamos. Porque eu não tô aqui pra brincar, né? O que que foi? O que que vai? Eu senti isso também. Lógico, tem os médicos que dão muita atenção. Que nem quando a gente vai com o Logan, meu Deus, as pediatras, né, amor? São muito atenciosas, devagar e tal. Mas a gente já viu, foi em médico que, meu, vamos. Não, assim, tem muito médico ruim. Ah, tipo, é uma dualidade, né? Onde tem piores, também tem melhores. Também tem pessoas boas e tal. Médicos bons. Tem médicos que são mais atenciosos. Tem médicos que não. Mas só que, assim, eu ainda penso que é muito pela demanda. Que, tipo, onde tem muita gente. Então, às vezes, os médicos evitam ficar muito tempo, né? Com o paciente, já que, às vezes, eles já detetam logo o diagnóstico. Porque eles já sabem do que se trata. Eles estão constantemente, às vezes, a trabalhar com pessoas. Ou a tratar pessoas que estão com os mesmos sintomas que você. E eles já ficam, tipo, tá? Ah, você igual daquele camarada lá também. Ah, então vai, tomar isso, tomar isso. Então, é isso, né? Eu não tive experiência ainda, e espero não ter, né? De ir no médico e tudo. Mas, realmente, um monte de brasileiro está falando sobre isso, né? Que eles parecem, assim, até incapacitados para fazer determinadas coisas. Acho que foi até o César, quando a gente estava fazendo a mudança da academia lá. E aí, acho que ele comentou que deixaram no parto, deixou a tesoura dentro da barriga da mulher. Ah, mas isso acontece no Brasil também, né, gente? Não, tem gentilidade, gente boa em qualquer lugar, né? Tem gentilidade, né? Não pode generalizar. O SUS era interessante, sabe? Tipo, eu não sei se eu tenho uma opinião formada sobre tudo isso, sabe? Eu tenho... Até é bom compartilhar com vocês, que eu acho que enriquece um pouco do que você sabe sobre o sistema. Eu, até eu chegar na faculdade de nutrição, eu era aquele crítico do SUS. Eu era aquele cara que falava assim, ah, meu, falta médico, falta enfermeiro, falta limpeza, falta organização. Acho que foi isso que eu fiquei muito surpresa, eu acho que, tipo, o lugar, sabe? Sim. Da situação do lugar. O enviaramente, não é propício para pessoas doentes, né? Sim. Aí eu pensei, caraca, não que eu não estou falando mal, tá, gente? Mas realmente, tipo, mesmo se a gente tem médicos ruins aqui, né? Pelo menos o lugar é mais limpinho, sabe? É mais limpo. Então, vocês sentem, tipo, tudo bem? Tipo, ela... Ela está com muito medo de falar, muito. É tipo assim... Eu também já me vi nessas situações assim, que é tipo... Eu quero escaralhar mesmo, né? Botar baixo. Mas é tipo... Eu também quero dar uma de alguém que... Eu entendo por que as pessoas são assim, não sei o que, pá... Então, vou falando meio... Toma, sabe? Pisando em ovos. Tipo, é isso que ela está fazendo. Porque, tipo, dá para ver que ela quer escaralhar mesmo. Porque, assim, porque viram, tipo, quando ela teve oportunidade, tipo... Ah, não, lá não é limpo, não sei o que. Assim, normalmente, os serviços hospitalares do estado... Eu não sei por que, mas... Às vezes, as pessoas não dão muita... A devida atenção. Aqui também tem isso. Aqui é muito assim. Os serviços hospitalares do estado, tipo... Os médicos não... Alguns não são muito atenciosos. Tipo, os mais atenciosos são os enfermeiros. Porque a nossa maioria são os jovens. São recém-formados. Então, alguns têm aquele amor. Tipo, eles ainda estão com aquela ilusão. De que, não... Eu amo cuidar de pessoas. Não sei o que. Eu escolho essa profissão para a minha vida. Então, eu vou cuidar cada pessoa. Como se fosse a única pessoa. Só que, assim... Depois, quando ele vai passando o tempo lá... Vai ver que as coisas não funcionam assim. Porque muitas pessoas, para eles atenderem... E, depois, começam a ficar estressados. Falta médico. Falta enfermeiro. Falta limpeza. Falta organização. Acho que foi isso que eu fiquei muito surpresa. Acho que, tipo... O lugar, sabe? Sim. Da situação do lugar. O invairamente. Não é propício para pessoas doentes, né? Sim. Aí, eu pensei... Caraca... Aí... Não que eu... Não estou falando mal, tá? Gente... Mas, realmente, tipo... Mesmo se a gente tem médicos ruins aqui, né? Pelo menos o lugar é mais limpinho, sabe? Tipo, é mais limpo. Então, vocês sentem, tipo... Tudo bem. Segura. Eles tomam muito cuidado também. Porque aqui, qualquer coisa... Você pode processar, né? Lá no Brasil, sim. Pode processar. Daqui a 10 anos, pode sair alguma coisa. Assim, resumindo... Ela achou o trabalho ruim. Assim... Não estou a botar... Palavras na boca dela. Mas, ela achou... O SUS ruim. E, já que ela achou ruim, então... Ela que vai. Se atendida a outro sítio. É assim, né? Tipo, você não curtiu, então... Vai no outro sítio. Simples. E... Ela só estava com medo de falar. E... Eu também, na condição dela, não teria a coragem de ficar a falar um monte de coisas assim, não sei o quê. É porque... Não... É sensível. Você também não pode falar assim, sobre... Uma coisa que uma... Boa parte das pessoas usam. É complicado mesmo. E... Parecia que ela queira falar mesmo muito. Muito, 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 muito. Comentei aqui o que vocês acham do SUS. E se vocês já usaram. Se vocês foram muito bem atendidos ou mal atendidos. Se vocês ficaram com vontade de voltar lá ou não. E também não esqueça de comentar o nome da sua cidade. Então... Muito, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E... Nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos da boca, seus lindos. Fiquem bem. E... Deus vos abençoe. Tchau, tchau.